Queridinhos, agora a gente vai estar pegando aqui o Cuivern, Cuivern, critério de vocês o nome, ele é o número 95 do Palpedia, certo? E o que acontece? Tem ele aqui como level 23, tá? Nessa parte aqui, mas também vocês podem encontrar ele aqui na zona de caça proibida número 2, entretanto aqui ele vai estar com um level de 40 mais ou menos, vai estar bastante forte e vai dar muito trabalho pra encontrar também, pois ele demora a aparecer, certo? Eu acho mais viável vir pra cá e pega ele aqui com o level 23. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!